O meu alvor da madrugada, sai o gado para a pastagem, num silêncio tão profundo, lembra-me assim, é vida selvagem. O meu alvor da madrugada, sai o gado para a pastagem, num silêncio tão profundo, lembra-me assim, é vida selvagem. O meu alvor da madrugada, sai o gado para a pastagem, num silêncio tão profundo, lembra-me assim, é vida selvagem. O meu alvor da madrugada, sai o gado para a pastagem, num silêncio tão profundo, lembra-me assim, é vida selvagem. Carinho e beleza 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 Carinho e beleza